Você conhece o Código de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil? Sabe diferenciar os princípios e as regras que regem esse documento tão importante para o exercício da profissão de arquiteto? Não? Então vem comigo que hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Resolução 52 do CAU-BR, que é conteúdo garantido na sua prova de arquitetura. Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Resolução 52 do CAU do ano de 2013, que aprova o Código de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Essa é uma das normas mais importantes e ao mesmo tempo mais perigosas, especialmente para quem vai fazer os concursos dos caos dos estados. E por que eu digo isso? Quando você está diante de uma norma complexa como a NBR 9050 ou a Lei 8666, fica mais fácil identificar aquele conteúdo que você não entendeu muito bem. E uma vez que você identifica esse conteúdo, é mais fácil dar a devida importância a ele até que você aprenda. O problema é quando você acha que entendeu um assunto, quando na verdade não aprendeu. Ou ainda, quando você aprende, mas não aprende aquilo que a banca realmente quer que você saiba. E a Resolução 52 é um exemplo disso. Aparentemente tudo que está escrito lá é de fácil entendimento, muitas vezes até óbvio. E nós temos uma certa tendência a não dar a devida importância a assuntos que nos parecem dominados. Quer ver um exemplo disso? O arquiteto urbanista deve respeitar os valores e herança natural e cultural da comunidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais. Você olha essa frase e pensa, Ah, isso é meio óbvio, né? Jamais iria errar isso na prova. Sabe qual é o problema? É que normalmente não vai cair na sua prova sim. A banca não vai te perguntar se essa assertiva está certa ou errada. Vai cair na sua prova da seguinte forma. O arquiteto urbanista deve respeitar os valores e herança natural e cultural da comunidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais. Essa frase se refere a um princípio, regra ou recomendação. Ou ainda, essa frase se refere a um princípio para com a profissão, a uma regra para com o interesse público ou a uma recomendação para com os colegas. E aí, você saberia responder? Aliás, você sabe qual é a diferença entre um princípio, uma regra ou uma recomendação? Não? Pois é, então é melhor a gente ir um pouco além, porque é justamente isso que normalmente a banca pede na sua prova sobre esse assunto. E a primeira coisa que temos que entender é que o Código de Ética define os parâmetros deontológicos que orientam a conduta dos arquitetos e urbanistas. Mas o que é deontológico? Deontológico é o conjunto de deveres ou regras de natureza ética, ou seja, o Código de Ética define os deveres e as regras que os arquitetos e urbanistas devem respeitar no exercício de sua profissão. Outra coisa muito importante, o Código de Ética em si não aplica nenhuma sanção, porém, o descumprimento das suas regras pode gerar para o profissional uma punição. Então nós vimos o que é o Código e para que ele serve, e agora nós temos que saber como ele está estruturado. E essa informação é muito importante porque é com base nela que você vai orientar os seus estudos. Então a estrutura do Código de Ética se dá da seguinte maneira. Princípios, regras e recomendações. Os princípios são normas de maior abrangência, eles possuem um caráter mais abstrato e dão origem às regras. As regras, por sua vez, possuem um caráter mais concreto e são mais objetivas. A transgressão de uma regra é considerada uma infração ético-disciplinar. E por último, as recomendações. As recomendações, quando não cumpridas, não geram uma sanção. No entanto, podem servir como argumento atenuante ou agravante na hora de decidir por uma sanção disciplinar. Pois bem, nós definimos o que é princípio, o que é regra e o que é recomendação. Mas, apenas saber essa diferenciação não vai garantir que você acertará a questão na prova. E por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa saber de mais uma informação importante. Esse código está estruturado em seis grandes obrigações. E para cada uma dessas obrigações, existem vários princípios, várias regras e várias recomendações. E adivinha só? É exatamente isso que a sua banca vai querer saber. Se é um princípio, se é uma regra, se é uma recomendação e a qual obrigação eles se referem. Bem, então vamos saber quais são essas seis obrigações. Obrigações gerais, obrigações para com o contratante, obrigações para com o interesse público, obrigações para com a profissão, obrigações para com os colegas e obrigações para com o cal. E a estrutura do código é exatamente essa. Obrigações gerais, princípios, regras e recomendações, obrigações para com o interesse público, princípios, regras e recomendações e assim por diante. E agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. Se você apenas ler esse código nessa mesma sequência, vai ficar muito, mas muito difícil de você conseguir diferenciar um princípio de uma regra e de uma recomendação. Então, o que eu sugiro para você é que você faça exatamente como nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos fazer um exercício aqui para conseguir fazer essa diferenciação. Eu vou pegar um princípio, uma regra e uma recomendação de uma obrigação qualquer e nós vamos tentar descobrir qual é o princípio, qual é a regra e qual é a recomendação. Em conjunto sempre de três. Um princípio, uma regra e uma recomendação. Então vamos lá? Então a obrigação que eu escolhi foi a obrigação geral. Então eu vou ler primeiro as três frases e depois nós vamos analisá-las, tá bom? O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas. Como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir responsabilidades profissionais que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades e competências em seus respectivos campos de atuação. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das tecnologias, referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do ciclo de existência das construções. E agora, qual é o princípio, qual é a regra e qual é a recomendação? Vamos relembrar os conceitos. Princípios são mais abrangentes, as regras são mais concretas e específicas, e mais importante, elas geram sanções. E as recomendações não geram sanções, mas podem servir como fator atenuante ou agravante. Então, na primeira frase nós temos, o arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas, como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. A primeira pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, se o arquiteto deixar de realizar essa ação, ele vai sofrer alguma sanção? É a primeira pergunta que você tem que fazer para a frase. Se o arquiteto e urbanista deixar de reconhecer e defender as realizações arquitetônicas, ou não contribuir para o aprimoramento do patrimônio, ele obrigatoriamente vai sofrer uma sanção por isso? Não, né? Portanto, nós já sabemos que não se trata de uma regra. Por quê? Porque as regras geram uma punição. Elas são consideradas infrações ético-disciplinares. Agora nós já sabemos que ou vai ser um princípio, ou vai ser uma recomendação. Vamos para a segunda frase, então. Mais uma vez, a mesma pergunta. Se o arquiteto e urbanista não se declararem pedido de assumir as responsabilidades que extrapolam as suas atribuições, ele vai ser punido por isso? Aqui sim, né? Se ele não se declararem pedido de realizar atividades que extrapolam as suas atribuições, certamente ele será punido pelo CAL. Portanto, aqui nós temos que uma regra. Vamos para a terceira frase, então. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das tecnologias referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do ciclo de existência das construções. Primeiro, vamos fazer a mesma pergunta. Se o arquiteto e urbanista não contribuir para o aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias, ele sofrerá alguma sanção? Não, né? Portanto, nós já descartamos a hipótese disso aqui ser uma regra, mas ainda estamos em dúvida se é um princípio ou se é uma recomendação. E agora nós estamos no entrave. Nós precisamos saber diferenciar o que é um princípio do que é uma recomendação. Eu vou te dar uma dica que eu uso para tentar diferenciar uma coisa da outra. Os princípios, como a própria norma já disse, são mais abrangentes. É quase como se fosse uma orientação para a coletividade de arquitetos. Já as recomendações são mais específicas, mais direcionadas. É quase como se fosse uma orientação para cada um dos arquitetos, como se ele estivesse falando somente para você. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue definir essas duas frases aí. O arquiteto urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. Repare que a frase cita Realizações arquitetônicas e patrimônio socioambiental e cultural. Para você, esses conceitos, essas definições, são mais abrangentes ou são mais específicos? São mais abrangentes, não são? Portanto, estamos diante de um princípio. Agora vamos para outra frase. O arquiteto urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das tecnologias referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do ciclo de existência das construções. Aqui estamos falando de atividades, etapas e ciclos. Isso para você é mais abrangente ou é mais específico? É mais específico, não é? Portanto, estamos diante de uma recomendação. E se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Temos vídeo novo aqui toda quarta-feira e eu tenho certeza que eles te ajudarão muito na sua preparação, numa sua aprovação. Então vamos continuar com mais três frases. O arquiteto urbanista deve, no exercício das atividades profissionais, zelar pela conservação e preservação do patrimônio público. O arquiteto urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor das leis que regem o exercício profissional, considerando as consequências de suas atividades, segundo os princípios de sustentabilidade socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa na circunvizinhança e do ordenamento territorial, em respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas. O arquiteto urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte. A primeira frase diz, o arquiteto urbanista deve, no exercício das atividades profissionais, zelar pela conservação e preservação do patrimônio público. Repare que a frase diz, no exercício de suas atividades profissionais, o que isso significa? Que ele deve zelar pela conservação e preservação do patrimônio público no momento em que estiver exercendo a profissão. Isso é uma ação, é um caso concreto. E a pergunta que nós temos que fazer é, se ele não fizer isso, se ele não zelar pela conservação e preservação do patrimônio público, quando estiver exercendo a profissão, ele sofrerá alguma sanção, alguma punição? Sim, portanto, estamos diante de uma regra. Vamos para a segunda frase, então. O arquiteto urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor das leis que regem o exercício profissional, considerando as consequências de suas atividades, segundo os princípios de sustentabilidade socioambiental e contribuindo para a boa qualidade das cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa na circunvizinhança e do ordenamento territorial em respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas. Aqui nós temos algumas palavras-chave. Defender o interesse público, situação abstrata. Princípios da sustentabilidade socioambiental, qualidade das cidades. Tudo isso são questões abstratas e, ao mesmo tempo, abrangentes. Qualidade das cidades, princípios de sustentabilidade. Portanto, estamos diante de um princípio. Terceira situação. O arquiteto urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte. Primeira pergunta que temos que fazer. Se o arquiteto não tiver a consciência da importância da sua atividade profissional para a sociedade, ele será punido por isso? Não. Então, não se trata de uma regra. Agora, é uma situação abrangente ou uma situação específica que cada profissional deveria fazer. É uma situação específica, não é? Portanto, estamos diante de uma recomendação. É recomendável que ele tenha consciência da importância da sua atividade profissional para a sociedade. Bom, gente, como nós vimos, essa não é uma norma fácil. Por isso, é muito importante. É fundamental que você faça uma leitura consciente dessa resolução. Tentando sempre diferenciar. Isso é um princípio, isso é uma regra ou é uma recomendação? Qual a diferença entre um e o outro? Você tem que entender as nuances. E isso você só vai conseguir entender, só vai conseguir diferenciar conforme você for lendo várias e várias vezes. E de preferência, pegando. Hoje você só vai estudar a obrigação geral. Então você pega a obrigação geral e faz esse grupinho de três frases. Um de cada grupo. Um de princípio, um de regra e um de recomendação. Só assim você vai conseguir entender a diferença entre um e outro, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu traga outra resolução do KAL aqui para o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.